Bom, continuando caminhando por Curitiba aqui na SIC, eu vim visitar um local simbólico que a gente está analisando. Vem comigo primeiro aqui ver bem na frente como é que nós estamos andando na calçada do miolo aqui. Se eu não me perder na selva que está aqui na frente, não sei se vocês estão enxergando aqui como é que está. Mas vamos enxergando, daqui a pouco vocês vão ver onde a gente está aqui. Vamos tirar um pouco de lixo aqui. Vire aqui um pouquinho, fila para cá, mostra onde nós estamos. Nós estamos na frente da UPA, da Unidade Pronto Atendimento Terceirizada da Cidade Industrial. Se passando o ônibus do Caioá, o pessoal está dizendo, ó, o pessoal mandando um okzinho para nós. A UPA terceirizada, a gente veio conhecer a UPA, como a nossa proposta do caminhando por Curitiba é conhecer o que está funcionando, o que não está. A gente já viu que pelo menos na frente tem uma floresta para a prefeitura vir tomar conta aqui na frente, vem da unidade de saúde mais importante aqui na cidade. Vem da One, tá muito bom. Vem da keeper. A gente vai entrar uma boa coisa. O que é isso?